A oferta de crédito para o turismo vem crescendo nos últimos anos. O volume de financiamentos para o setor passou de 58 bilhões de reais em 10 anos. O restaurante de comida brasileira na capital do país tem 8 anos e os donos decidiram que chegou a hora de fazer reformas nas instalações, como trocar o piso, o balcão e as mesas e cadeiras. Para custear as obras, eles recorreram a uma linha de crédito específica para negócios do setor turístico. Se não tivesse essa linha de financiamento, ia ser bem difícil fazer esse novo investimento. Tem outras linhas, mas são bem mais caras, mais burocráticas. As linhas de crédito para as empresas do ramo de turismo existem há 10 anos. Em 2013, bancos públicos emprestaram 13 bilhões e meio de reais para o setor. O financiamento oferece condições especiais para restaurantes e também para hotéis, empresas de transporte e agências de viagem. São várias modalidades de linha de crédito para o turismo. A utilizada pelo dono do restaurante de Brasília é operada pelo Banco do Brasil e financia projetos de implantação, ampliação e modernização de empreendimentos turísticos no centro-oeste. O prazo para pagamento pode chegar a 15 anos no caso de estabelecimentos de hospedagem, com até 5 anos para começar a pagar. Outros bancos públicos também emprestam para o setor com condições especiais. Menos burocracia. Segundo, uma taxa de juros diferenciada para que você seja atraído por esse tipo de investimento. Terceiro, que a captação desse recurso no mercado seja de um recurso barato. Ou seja, nós já aplicamos o recurso do FGTS, que consegue-se um preço muito mais barato por esse recurso. E assim se empresta também por uma taxa de juros menor. E assim se empresta também por uma taxa de juros.